Música Olá, animania! Olá, fãs de animação! A animania está chegando de mansinho. E hoje nós vamos falar de animação de recorte, de areia e de stop motion. Tudo isso com a minha bela convidada, a animadora Erika Valle. Como tudo começou? Como é que foi seu encontro com a animação? Tive uma ideia que, por acaso, era a animação de massinha, stop motion. Daí fiz essa. Eram sete anões, já pelei logo de cara. Porque foi muito difícil animar sete bonecos ao mesmo tempo, né? É verdade, você tinha sete possibilidades de erro. É, e foi um gambiarra total, né, cara? Eu iluminei com um monte de abajur, né? Fiz na República com uma câmera super VHS, gravando trechos em vez de gravar frames, né? Tudo balançava, uma coisa boa. Mas aí eu me empolguei. E o filminho à noite é dessa época também, não é? Isso. Eu fiz vários, né, enquanto eu estava na faculdade. Depois desse eu me empolguei. Sempre que aparecia um projeto qualquer, de qualquer que fosse a disciplina, eu fazia alguma animação. Nessa época fazia só bonecos, né? Massinha. Tchau.